Música 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 A CIDADE NOVA estepida é a melhor estepida é um ele estepida é é o é tá é é é Andes. Você tem algum motivo? Sim, mas você está lendo. Não há um guapa para que se encontrem. Eles não estavam se encontrando. Eles não estavam jogando. Ajem. Isso. Isso é um guapa que se encontravam. Mas eles ainda estavam jogando. Mas eles não estavam jogando. Eles estavam jogando o arroz também. Eles não colocaram o rumo sem isso. Eles eram jogando mas não foram jogadores. O que você tem nós? Advocados ao passado, essa é a coisa do que chamar na camisa? É a seiação? É isso aí. O que é? A pesca é como eu? É a seiação da qualquer um? Ou se a gente quer fazer com os senhores? Obviamente ou seja apenas o seu nome. Olha só a gente, por exemplo. Esse é isso? Esse é isso? Agora você quer dizer que não é? Isso. Ele diz que ele diz que é o que é? Como é que é? Ele diz que ele diz que é a né? Ele diz que não quer dizer que é o que é o que é? Ele diz que ele diz que é o que é o que quer dizer? O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? Eu não sei se não. Você sabe como o que é? Eu não sei. A partir das anos, ele disse que ele vem aqui. É isso aí. Você diz que ele é para arros e até agora, não vai abandonado os homens. Mas eu não sei se uma mulher até daqui. Mas você está fazendo isso. Você está fazendo isso. Não é isso aí. É isso aí. Você está fazendo isso aqui, então. Para não sei. Eu vou te dar. Não sei. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é o que é? Seu contato só no país. Uma das bo turno para trocar? É isso aí. Que tecnologia mas? Olha isso aí? Isso aí você pega? Esses aqui estão em lá e nós en Chudera. Là vocês estão aqui, gente? Usa as souras... O que é o que é o que é? Agora, está a frente. São de como uma espada. Eu queria achar ela para quê? A parte é o mais. Agora vou precisar dizer a você? Mas você esteja a ajuda? Sim Viver o que ela saixa. Ela está abonando e apoiada. Ela está aqui. Ela está aqui. E vem aqui. Abre tudo isso. Isso acontece e eu o senhor. O senhor tem que fazer isso. É isso aí. É isso aí, eu digo que foi sobre isso. Esse é o senhor, o senhor? Ah, não? É isso aí. Você está aqui. Ele só pode ter por conta das pessoas. ftoe. Você tem que falar aí, não só perig intertwine, não é isso aí? Tu não é isso aí? Ah, sim. você não acreditou com a cara, eu não acusaria. Eu não acusaria. eu acusaria você não acusaria? eu acusaria do vosso, não acusaria. eu não acusaria lá pra mim. foi um dos, três dias de deusa? foi um dos? sim. eu não acusaria. eu não acusaria. eu acusaria. e o que é? é a minha família e o que é tudo? é o que é? é um irmão é um irmão é um irmão eu estou dizendo eu vou dizer uma irmã é uma irmã é uma irmã Sim. O que é isso? Sim, calçando. Sim. Meu Deus, ele vem. Ele vem. Ele vem. Ele vem e a sua voz. Ele vem. Ele vem. Ele vem. Ele vem e a sua voz. Ele vem. Ele vem e ele. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?